O que é o Evangelho no Lar? O Evangelho no Lar? O Evangelho no Lar é feito sempre uma vez na semana, no mesmo horário, em família ou individualmente. O importante é entrarmos em sintonia com Deus. A gente pede que vocês tenham junto aos computadores, ou conforme vocês estiverem nos escutando, através dos celulares, uma garrafa com água para que ela possa ser fluida pelos bons espíritos. Antes de dar início à nossa oração, eu gostaria de agradecer muito vocês aos comentários. Gente, é realmente gratificante. A gente se emociona aqui, de verdade. Até mesmo porque não tem nem como não se emocionar. É uma coisa tão bonita e é tão bonito vocês estarem com a gente. Eu volto a repetir que esse trabalho é nosso. Não é trabalho meu e do Júnior, é nosso, de todos vocês que estão nos escutando, quero dizer. E principalmente e totalmente a espiritualidade maior que nos auxilia, que nos ajuda, que entram dentro da casa de vocês, que estão aqui para nos apoiar. E através de toda essa vibração que existe entre todos vocês, que a gente acaba estando ligados uns com os outros, porque a gente está nessa corrente juntos. A gente tem as mesmas necessidades que vocês. Essa necessidade de paz, de amor, de harmonia. Essa busca constante do equilíbrio. E isso faz com que essa união, essa sintonia, essa vontade, faça que Deus esteja sempre com a gente, nos auxiliando, indo realmente na casa de vocês e trazendo esse bálsamo de muito amor. Eu tenho muito a agradecer a todos vocês pelo carinho, pelos comentários, pelas histórias que a gente lê ali. E realmente é muito legal, é muito bacana. Que bom. A gente só tem a agradecer. Vamos continuar, então, com isso. Assim como vocês contam com a gente, a gente também conta muito com vocês. Muito de verdade. Vamos fazer, então, essa união ficar mais forte ainda. Vamos sempre entrar com vibrações positivas. O Júnior sempre pede que durante a semana a gente consiga se policiar em todos os sentidos, nos atos e nos pensamentos. E que a gente possa atrair cada vez mais espíritos superiores, espíritos bons, Deus para perto da gente. E assim a gente vai levando a vida e assim a gente vai crescendo, vai desenvolvendo espiritualmente, moralmente, que é o mais importante. Então, muito obrigada. Pedimos desculpas mais uma vez por a gente não ter tempo de responder a todos. Mas é óbvio que tudo ali é lido. A gente lê com o maior carinho. Às vezes é tarde da noite, às vezes é meia-noite, onze e meia, meia-noite. A gente está lendo os comentários e eu me sinto super mal por não poder, eu e o Júnior, né? A gente se sente muito mal por não responder. Gostaria muito, muito de verdade de responder a vocês. Tem ali uma pessoa que pergunta aonde eu compro esse evangelho, né? Que é o do Cláudio Damasceno Ferreira Júnior. Na verdade, ontem até a gente estava no shopping, já era tarde, era umas nove e pouco da noite, a gente resolveu entrar numa livraria que tinha ali. E eu agora perguntei para ele qual foi a livraria, como era o nome mesmo e a gente não lembra. Mas era uma livraria comum. Era uma livraria comum, assim. E ali tinha o evangelho, esse que eu leio, né? E o livro dos espíritos, os livros dos médios. Todos, assim, com essa fácil leitura, porque é desse mesmo autor aqui, o Cláudio Damasceno Júnior. O livro é de Kardec, né? Ai, perdão, gente. Vocês entenderam. Então, era 25 reais, né? 25 reais. Aqui, Canoas, no Rio Grande do Sul, que é da onde a gente está falando, o preço era esse. Mas, de repente, vocês encontram com um preço um pouco mais acessível, um pouco melhor, né? Realmente, a gente não tem essa informação. Outra coisa, a pessoa também tem um... Eu não posso citar nomes, a gente combinou de não citar mais nomes, porque realmente fica muito chato. Porque são várias pessoas que escrevem ali e, às vezes, a gente acaba esquecendo de alguns. E até mesmo que nem tem como a gente comentar de todos, porque é muito grande. Vocês vão olhar ali os comentários, são muitas pessoas que se envolvem, que estão junto com a gente. Então, a gente não pode citar nomes, né? Mas agradeço de coração a todos vocês. As leituras, mesmo grande ou pequena, a gente lê igual. É muito importante esse retorno para a gente. E tenho certeza que quando a gente lê, quando a gente sorri, quando a gente chora pela emoção, a espiritualidade está junto com a gente também, sentindo, acho que muito mais, porque o trabalho é totalmente deles. Então, se a gente fica assim, arrepiado, emocionado, imagina eles. Bom, gente, vamos dar início, então, à nossa oração. Então, peço agora que todos vocês se concentrem. Vamos levar nossos pensamentos. Vamos entrar em sintonia com Deus. Nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo, da mente, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-os a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja. Vamos, então, à nossa leitura. Hoje a gente inicia o capítulo 6. Eu leio Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior. É aquela nova edição que eu comentei para vocês. Moderna e mais fácil a leitura. Mas quem tem o antigo também participa da mesma maneira. O conteúdo é igual. Só muda as palavras que fica um pouco mais fácil. Então eu leio o capítulo 6, o item 1 e 2. O Cristo Consolador. O jugo leve. Venham a mim, disse Jesus, todos os que estão sofrendo e que se acham sobrecarregados, que eu os aliviarei. Aceitem o meu jugo e aprendam comigo, que sou manso e humilde de coração. E assim encontrarão um repouso para suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de entes queridos e etc. Encontram sua consolação na fé que possuímos no futuro e na confiança que temos na justiça de Deus. Isto foi o que o Cristo veio ensinar aos homens. Porém, para aquele que não espera nada após essa vida ou que simplesmente duvida, as aflições pesam muito mais e nenhuma esperança vem suavizar a sua amargura. Foi isso o que levou Jesus a dizer Venham a mim todos que estão sofrendo e que se acham sobrecarregados, que eu os aliviarei. Entretanto, Jesus coloca uma condição para sua assistência e para a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição é a própria lei por ele ensinada, ou seja, a lei do amor e da caridade. Seu julgo é a obediência a essa lei. Mas esse julgo é suave e essa lei é leve, pois ele apenas impõe como dever segui-la. Olá, boa noite a todos. A palavra julgo, utilizada nesse texto aqui, ela significa estar sob o domínio de alguém. No caso, a questão é de Jesus. Meu julgo é suave. Ele é bem suave mesmo, porque ele só quer que nós sigamos as palavras que ele nos deixou, o caminho, a luz que ele nos deixou. não tem muita dificuldade. É claro que o fardo que ele se refere é a caridade e o amor. nas palavras de Jesus é muito simples. Nós queremos mudar, mas a gente não quer deixar de lado aquelas coisas que nos fazem bem, que nos dão prazer, né? E isso muitas vezes nos prejudica. Quantas vezes a gente para diante do espelho ou se isola num canto e diz assim, não, a partir de agora eu vou mudar. Só que daí, no decorrer do tempo, ele se depara com daquelas coisas que ele gostava de fazer no passado. Ah, mas isso aqui pode um pouquinho. É só um pouquinho. Aí decorre mais um tempo, se depara com uma outra situação. Ah, isso aqui também eu posso liberar um pouquinho. Não sei se vocês entendem, mas não está havendo mudança aí. Está havendo apenas um condicionamento criado pela própria pessoa para poder, né, encapuzar aquilo que ela chama de mudança. Mudança de verdade, ela vem de dentro. Essa é a mudança de verdade. E quando eu falo de dentro, é muito lá dentro. Porque as nossas palavras também vêm de dentro e muitas vezes elas machucam os outros, né? Então, quando eu falo assim de dentro, imaginem muito lá dentro. Bem profundo. Aquele lugar que somente numa meditação de silêncio a gente consegue encontrar o nosso eu verdadeiro. Há muitas expressões que retratam esse eu verdadeiro, né? Tem até frases. Conhece a ti mesmo e te salvarás, né? Tudo isso nos remete a muito, mas muito lá dentro mesmo, no nosso interior. É só naquele momento muito íntimo de dor, né? Que a gente vai abrir aquela portinha do muito lá dentro. Ou dor, ou medo, ou pânico, sabe? Uma situação assim forte, externa, forte, faz com que a gente entre no nosso interior, abra aquela porta e peça socorro. Me protege. Me tira daqui. Me ajuda. Meu Deus. É nesse momento que a gente invade esse muito lá dentro. Quantas vezes em nossas vidas nós já tivemos essa oportunidade. é que a gente só entra no nosso interior nesses momentos, né? Passado esses momentos, a gente até esquece lá aquele lugar que continua nossa mesma vidinha. A gente vai permitindo algumas coisas aqui e outras ali e volta a ser o que era antes. E Jesus mesmo disse que o melhor caminho é aquele que faz com que a gente se movimente. Ele não disse com essas palavras, mas com as seguintes a tua fé te salvou. A tua fé. Hoje a gente escuta isso em muitos lugares, né? Quando uma pessoa pede ajuda pra outra e aí não acontece nada, sei lá, ou não acontece, logo se responsabiliza a fé daquele, né? Olha, não teve fé, pouca fé. Essa palavra é muito, muito usada e a profundidade dela também ficou muito superficial, né? As pessoas erroneamente associam fé com desejos, né? E fé não é desejo. Fé é acreditar. Diferente de desejo. Desejar todo mundo deseja ganhar na loteria, todo mundo deseja o emprego dos sonhos, aquela promoção mágica, né? Ah, eu quero acordar de manhã e alguém vai ali dizer olha, a promoção é tua, tu merece. e não é assim. A fé é uma força que nos impulsiona, nos impulsiona pra frente. Quando eu tenho fé, significa que eu acredito que eu possa fazer algo e eu coloco toda a minha energia naquilo. E quando eu digo toda a minha energia, eu estou falando sim, tudo. Eu coloco meus pensamentos, eu coloco a minha força, eu me movimento, eu trabalho, eu ajo e a pessoa que tem essa fé que eu estou me referindo, ela entende que aos pouquinhos, eu vou construindo aqui, vou fazendo isso, ela faz um planejamento que resume-se em um passo de cada vez sem tirar o olho lá da frente daquilo que ela quer até conquistar aquele objetivo. Estão entendendo? nós temos que aprender a ter fé. Aprender que a fé nada mais é uma força muito grande que nós temos dentro de nós, lá no fundo, na qual nós precisamos entrar, e a gente não entra, né? Entrar lá dentro de nós bem profundamente com a paz de espírito. Mas aí o pessoal até me criticam alguns, né? Aqui que a gente conversa às vezes, né? Como que vai ter essa paz no meio de tanta turbulência, né? A turbulência ela é necessária para nos tirarmos para tirarmos da acomodação. Se não houvesse turbulência, se não houvesse tantos problemas, nós não evoluiríamos. Nós não teríamos no que querer evoluir, no que melhorar ou no que aprender. entender. Entendem? Então isso faz parte da vida. E é justamente no momento de maior desespero é que você tem que ter aquela consciência de agora eu preciso de minha paz interior. É no desespero. Não quando tu não está desesperado, quando está tranquilo. Tu tem que estar sereno e alinhado com teus pensamentos. Agora na hora do desespero, morreu um parente, um filho, uma mãe, uma esposa, um marido. Aquela dor forte. É nessa hora, nessa hora do desespero, é que tu tem que buscar tua paz interior. Não nos momentos bons. Ah, agora não tem. Agora tu... Quando tu está bem, tu não tem o que buscar. Tu não sabe nem por onde começar. É só quando tu cai. Realmente, agora deu tudo errado na minha vida é que tu vai aprender a reconstruir o teu caminho. Mas aí, e aí que eu gosto muito da parte espírita, né? Que fala que ter calma, ter calma, olha só, a palavra calma tranquiliza, que nem a voz da Janete, né? A voz da Janete é uma calma, só que ter calma é muito difícil. Mas é o caminho necessário. O meu jugo é leve. O domínio de Jesus sobre nós é só seguir o evangelho dele. O meu fardo também é leve. Amor e caridade. Só que para nós que precisamos aprender, lembre-se, nós estamos num planeta de provas e expiações. Nós estamos aqui para aprender, nós não viemos nascendo aqui, não. Aqui a gente, qualquer um tem problemas, qualquer um aqui tem que aprender com os problemas, qualquer um que tem que saber lidar com isso. Entendem? Então aqui a gente tem que seguir aquelas regras de Jesus. Amor e caridade. Tentar entender o que ele faria em situações. Ele veio mostrar para nós, ele foi um exemplo, olha, tem que fazer assim. Imagina a redução de luz para estar aqui no nosso meio para mostrar para nós como proceder. mas isso, essa regra ficou, está ficando e vai ficar, nós estamos indo e voltando, indo e voltando, isso já está embutido em nós. Não importa o quanto ateu a gente se apresente, está embutido em nós de outras encarnações, essa sequência, esse caminho, essas orientações, basta a gente ter vontade. E não importa a religião que você siga, não importa se você é espírita, se você é católico, evangélico, isso não tem a menor diferença. O que importa é que você tem que seguir lá no seu interior aquele caminho de amor e caridade. E seguindo o exemplo de paz e serenidade até nos piores momentos. É a melhor maneira de você se reerguer, se reestruturar. Na verdade, quando eu citei que morreu alguém, essa pessoa apenas saiu do nosso convívio. Entre aspas, continuará viva e continua viva. Cuidado até com o que vocês falam, né? Tem gente que, às vezes, pede perdão, implora para voltar, né? Por que que foi? Alguns excomungam a pessoa que foi. não se esqueçam que ela vai receber essa informação. Então, por isso que sempre é informado que se deve pensar coisas boas, né? Lembrar os melhores momentos das pessoas, transmitir de coração, porque isso continua, essa história continua. Daqui a pouco também vão se encontrar todo mundo, aí a gente vai tentar acertar, né? É claro que estamos aqui em carne, aqui a gente vai dar os deslizes, vai acontecer os deslizes, mas sempre procurando a nossa evolução e lá em cima é aquele complemento, né? Nessas indas e vindas em colônias, até que a gente possa estar em um certo patamar para poder evoluir de lugar, de colônia ou até de outra situação, outro planeta coabitado. Então, pessoal, sempre numa boa sintonia, procurar manter a calma, aparecer o desespero na vida, não importa qual situação. Ah, estou entrando em depressão, estou entrando em ansiedade, aconteceu-se um monte de situação financeira que está me prejudicando, estresse, raiva, tudo isso a gente tenta controlar com calma e serenidade. fugindo do desespero. Com desespero não se resolve nada e o desespero existe justamente para nos afastar do nosso interior, para nos afastar do nosso interior. Lá no interior a gente consegue encontrar essas informações, como eu disse. Lá no fundo você consegue buscar aquela fé, trazer ela para fora e fazer acontecer. Estamos entrando num outro capítulo, a gente vai falar mais sobre isso e de outras formas e outras maneiras agora. Então, esse seria o meu comentário, né? Vamos pedir agora para que a espiritualidade possa fluir às águas dos senhores, não importa qual o horário, qual o momento, qual o dia que estejam fazendo esse evangelho, que possam entrar nos lares dos senhores trazendo paz e harmonia, união entre os membros da casa, trazendo esperança. A esperança é o melhor bálsamo que existe. A pessoa que não tem esperança, ela praticamente está se isolando do mundo. O mundo é repleto de oportunidades, mas repleto de oportunidades, de alternativas, de saídas, né? Apresenta-nos vários comportamentos. A gente é que tem que escolher, né? Aquilo que melhor se adequa à nossa situação atual. Mas eu sempre digo, né? Vamos para frente. Você tem que fazer alguma coisa, é para frente que a gente vai caminhar. então vamos pedir agora para os bons espíritos fluírem as águas, colocando nela os remedinhos que nós tanto necessitamos, seja para a nossa parte espiritual ou para a nossa parte física. Senhor, pedimos que os bons espíritos entrem em nossos lares, que as nossas casas sejam limpas e purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam auxiliados e levados e levados para os seus lugares de merecimento, que as nossas casas se enchem de amor e harmonia. Pedimos auxílio para o plano espiritual, para a corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes, para a fluidificação das águas, que nelas eles depositem todo o amor e as curas para os nossos males. nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornarem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos adivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas, Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja e vamos, então, deixar sempre que a situação apertar, deixar nas mãos de Deus. O nosso Deus, na verdade, abrangendo todas as religiões, né? O nosso Deus, ele é de amor, não é punitivo, não há punição. o que há, o que se apresenta, o que já foi falado pelos que estão desencarnados, é que é sempre a permissão para poder melhorar. quando você tem tendências e tem tendências, não importa por qual motivo, isso tem que ser sanado, tem que ser tratado. Mas muitas coisas que a gente faz, a gente já consegue resolver aqui mesmo, modificando a nossa sintonia e as nossas vibrações para melhor. então se nós estamos aqui, estamos passando por dificuldade, é para que houve a permissão, uma permissão muito especial para que nós estivéssemos aqui para podermos evoluir. Foi autorizado a gente um reajuste. Então não é uma punição, é um reajuste, é a nossa evolução para que a gente possa, diante das dificuldades, superar a nós mesmos. Por isso que eu falei que nós temos que entrar lá no nosso interior e redescobrir a fé dentro de nós, trazer ela para frente. E se nós tivermos como liderança Jesus, como modelo de líder, como liderança seguindo o evangelho dele e seguindo o caminho de amor e caridade, com certeza a gente vai para frente. Porque traduzindo isso só quer dizer que vamos lá pessoal, coragem e ousadia é tudo que nós precisamos, coragem e ousadia. Vamos levantar o nosso astral, não vamos nos abater não, vamos levantar com coragem e ousadia e vamos para frente. Nós estamos na linha de frente, nós estamos em combate. Então vamos melhorar coragem e ousadia para todos, fé no coração e vamos fazer o melhor da gente. Não é o mais ou menos com certas exceções e com isso pode ou não pode, é o melhor da gente. Vamos fazer isso em honra a toda a proteção que a gente tem, a toda a permissão que nós temos de estar aqui para poder se redimir, para poder evoluir, para poder apresentar uma melhora. Ousadia, coragem, muita calma, especialmente fé. Que Deus esteja com vocês sempre, dentro do pensamento de vocês, dentro do coração de vocês, porque isso aí é um grande bloco que vai para frente. uma pessoa, uma ideia de uma pessoa leva tudo para frente, arrasta, que nem diz uma boa ideia então é para crescer. Tenham todos uma excelente semana e até quinta-feira que vem às 20 horas. Luz Espírita apresentou Programa Evangelho no Lar Online Nosso Encontro Familiar com Jesus Uma produção Equipe Luz Espírita www.luisespirita.org.br www.luisespirita.org.br Legenda Adriana Zanotto